dias pediu demissão do cargo de chefe do GSI na quarta-feira, depois que foram divulgadas imagens que mostram o ex-ministro dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando aconteceram os atos antidemocráticos nos prédios dos três poderes da República. O depoimento de hoje foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro também definiu que todos os funcionários do GSI que aparecem nas imagens devem ser identificados e ouvidos pela Polícia Federal.